Alô, só um, hein? A gente pensou numa coisa mais pra cima, MPB, Samba, Bossa Nova, Baião também, esse Maracatu. Fala da Bahia Betânia, fala do Zequete, da importância da mulher. Então essas músicas são as que mais acho que faz homenagem e fala um pouco da Bahia, fala do Rio de Janeiro. Qual é o segredo? O segredo é um só. É acreditar que tudo vai dar certo, e vai dar certo, né? E aí ficou o segredo, o nome do CD. Deixo o meu em paz, para que não me vejam chorar? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto